A avó vai lá com o mano do lado lá, né? Ah, não é vai. Vamos a Piracicaba ou não vamos? Vamos. Vamos? Vamos embora. Vamos conhecer a casa do Amadeu lá? Vamos embora. Vamos comer peixe no rio. Comer peixe no rio. Sou. O vô, ó, vô. O seu Amadeu tá convidando o senhor e a avó pra ir lá na casa dele em Piracicaba, passar o final de semana, comer peixe no rio lá. Ó, já deu um final de semana. Já deu umas horas, é o final de semana. O vô vai falar assim, ah, mas me dá. Se cair fogo. Ai, meu Deus do céu. Qual que é a cadeira? Não usa essa cadeira, não usa nada, né, vô? O vô tem que usar essa cadeira, né? Ah, tem uma lata aqui, uma velha pra mim. Mas não usa nada. Comprei aquelas poltronas do papai aqui, não usaram. Agora chega uma cadeira pra caramba aqui em casa. Pra confortar, mano. Tem cadeira. Coloquei ventiladores também, semana. Tem que ver que eu cozia. Veio que tantos agentes aqui que a pessoa lá no fundo pegou a cadeira. Caramba. É. Mas são cadeiras bem confortáveis, bem gostosas. Senta naquela, pra você ver aquela aqui de balanço, olha lá. Tem que ver que o ventilador reburou, queria tudo de arrebentar tudo no bar. Falou que ia arrebentar tudo. A gente foi mexer aí nos ventiladores, aí a gente viu que a casa não tem um painel. Esse foi o primeiro painel da casa ali, ó. Que ele tá só pegando a área, só. A casa não tem um painel, tá tudo ligado direto lá, ó. Rede, rede. Tudo direto. Aí a gente foi ver, aquele relógio lá tava pra estourar já. Aí começou a mexer nas coisas, começou a ver. Aí os fios lá em cima, tudo descascado, quase dando curto. Aí eu falo pra ele, ele olha pra minha cara e fala que macaco é 17. Que porco é 18? Por isso que é doido. É 18. Fica com Deus, tá? Vai com Deus. Seu amadeu, obrigado. Obrigado. Nem me despediu.